Tudo que você tem Aquilo que você dá Só é seu Aquilo que você dá Tudo aquilo que você escondeu Tudo que não quis mostrar Desde que o tempo completo vai revelar E tudo que você não percebeu Tudo que não quis olhar É como o tempo que você deixou passar Só é seu Aquilo que você dá Só é seu Aquilo que você dá O beijo que você deu É seu 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 E aí